Seja bem-vindo a Destaque Planejados aqui na Timote Penteado, trazendo pra você sempre ofertas incríveis e imbatíveis. De começo o ano, a gente quer dar uma mudada na nossa casa, né? Aqui você vai encontrar móveis de primeira qualidade, você vai fazer cozinha, lavanderia, dormitório, home theater, lavabo, banheiros. Aqui você vai ter tudinho pra sua casa, tá? A fábrica fica a 10 minutinhos daqui, gerando aí credibilidade pra você. Só quem fabrica pode garantir pra você o melhor preço, tá? Estacionamento aqui na porta pra sua comodidade. Os móveis aqui é pra sua casa toda sobre medida, traga a sua planta aí, noivos e noivas aí. Traga a planta do seu apartamento ou da sua casa pra que você possa ter aí o melhor com a Destaque Planejados. Lembrando sempre, 100% MDF, móveis de primeiríssima qualidade. É aqui na Timote Penteado, 1546 no Picanço, telefone pra mais informações, 4963 4701. Destaque Planejados, a sua casa merece, vem pra cá.